Agora nós vamos ver uma palhinha do artista internacional tocando. Senhores, peço licença, sim, licença, pede atenção, e junto com o meu violão, no estilo Você vai contratar? Eu aprendi a cantar versos, em faculdade e canpeira, em reuniões da alcooliga, vendo lixos de campanha, tomando um trago de canha, para afinar a garganta, pois necessita quem canta inteligência afinada, se acaso levar a roda, dá um gritinho e se enrolar. Nunca vou cantar com o mal, meus versos são para o bem, Muitos carinhos levei quando me encontro, bajando, e se por pião, podreando, e se me alegro com o meu canto, Meus versos de mundo a campo faz deprimir, sonho a dor, e se eu nasci pra cantor, Eu venho de morrer, cantando. Isso, acabamos de ouvir, o sonho acabou do homem de bijuteria, que vai querer ser um cantor da multidão, para deixar de morar na rua. Então você é gaúcho? Sim, sou do Rio Grande do Sul, de Rosário do Sul, estou vindo da fronteira com a Argentina, comecei a fazer artesanato, influenciado pelo meu irmão, começou a viajar, começou a aprender arte e cultura na rua mesmo, estou de passagem de São Paulo em direção a Venezuela, fiz o litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Dia do Mel, agora estou fazendo o litoral de São Paulo, vou fazer o resto do litoral brasileiro aí. E você mora onde, e o que você pensa do futuro com essa fabricação de bijuterias coloridas? Pô, cara, eu moro na rua mesmo, assim, onde que der pra morar, eu moro mesmo. Eu pretendo evoluir isso, fazer uma faculdade de artísticas mesmo, e jogar pela Europa aí, que é um lugar onde a arte é bem valorizada, muito presente aqui. Nós estamos lançando na praça o Mindingo Cultural, você não gostaria de fazer parte dele? Mindingo Cultural. Mindingo Bijuteria, você seria? Sei lá, eu tento e a gente pode... É pegar ou largar? Topa ou não topa? Bora. Topa, então tá, nós vamos... Ótimo. Então o que você espera do futuro nessas andanças por aí? Pô, eu espero evoluir aqui duramente aí, né? Sei lá, assim, trabalhar a arte e a música também, que eu amo. Tem muita grana no banco já, assim, tem muito dinheiro? Bom, dinheiro eu não tenho nenhum, cara. Tem conta? Espírito, alma e sentimento que eu boto na história aqui. Tudo que eu faço, faço com alma mesmo, com amor. Tem celular? Tem. Tem, como é que faz pro cara comprar a sua bijuteria? É, só me encontrando na rua mesmo. Qual o seu nome? Tio Madruga. Tio Madruga? O cara que fabrica a bijuteria? É. Ótimo, tá bom.